Fala aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Ninja, mano? Os trazendo mais um vídeo aqui de GTA Sandra, rapaziada. Mano, só bora continuar essa série aqui. No último episódio a gente... O que a gente fez mesmo? Ah. Esqueci o que a gente fez. Ah, a gente foi lá no... Vê a namoradinha, né, mano? A gente foi ver a namoradinha, foi atrás dela. Bom, só bora então continuar essa série aqui. Vamos fazer a missão aqui do dólar. E é isso, né, mano? Estamos chegando bem perto aí das... Da missão do roubar cassino. Mais uns planos, tem a Yakuza, tem o Zero. E as porradas de gente aqui, né, beleza? Eu vou de sultan. Tem um sultan ali. Vamos de sultan então. Ó um comete ali. E a gente vai ter que ir pro aeroporto. Essa missão é aquela... É aquela missão que a gente... Que a gente vai ter que ir lá na represa, né? Tá ligado? A gente vai ter que ir lá na represa, rapaziada. A gente corta aqui, ó, o caminho. Tá inteligente, né, mano? Tá bora... Eita, quase. Essa música é muito boa, mano. E aí, e aí, e aí? Opa, quase bateu. A gente vai no terceiro maior avião do jogo. O primeiro maior avião aqui do GTA é o que tá... O primeiro maior avião do jogo, ele tá naquele galpão ali, ó. Do lado. E o segundo maior... O primeiro eu não sei o nome, tá? O segundo maior avião do jogo aqui é o Andromada. Que ele não tem como pegar ele no jogo. Ele aparece numa missão. E ele aparece voando aí. No céu. Mas é isso, né? Mas essa música é muito boa, cara. Rádio. Rádio boa do GTA. Vamos subir, sobe. Mas é que tem que subir bastante, hein, mano? Sobe, pô. Tem que subir muito, hein, mano? Mas... Eu acho que a gente vai ter que dar a volta pra... Pra subir mais, rapaziada. Falei pra vocês? Realmente, deixa eu dar a volta ali. A gente vai ter que dar a volta, mano. Felizmente aí, é muito alto aqui, mano. Peraí. Olha ali, ó. Altão, né, mané? Bora. Bora. Hehe, rapaziada. Eu ia ouvir um caindo. Vuaum... Pou. Olha ele caindo ali. Vocês viram? Informação. Onde que dá, hein? Será que dá? Bom, não sei. É, rapaziada. A gente tá bem longe já. Daqui a pouco a gente vai pras missões aí. O Robocassino e tal. Vai vir as missões do Tempenny. É, tem missão pra caramba ainda. Tem a missão do Mad Dog. Daí a gente vai voltar lá pra... Pra Los Santos e tal. Isso vai ser doideira. Ainda tem autoescola de barco pra fazer. E as corridas. Tem as corridas de... Las Venturas. E a corrida de... Los Santos. Só que a de Los Santos eu tô deixando pra fazer quando a gente voltar pra lá. Agora a de... A de Las Venturas eu vou ver. Quando que eu faço aí. E sobre as exportações de carro. Eu tô tendo que fazer as exportações de carro em off. Porque elas são muito grandes, mano. E o YouTube não tava querendo mandar ela, tá? Então basicamente eu acabei ficando sem o conteúdo dela. Já vamos pegar esse policial aqui já. Toma. Toma. Meu Deus, mano. Eu sou muito stealth, meu parceiro. Esse cara é stealth, mano. Meu Deus. Agora a gente vem. Aquele pique. Sobe. Dá uma olhadinha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toma. Cê é louco, mano. Que stealth. Aí tá muito stealth, né, mano? Cê é louco. Deixa eu colocar aqui a primeira. Aí, não. Shhh, shhh, shhh. Calmou, calmou. É nada não, é nada não. O que foi? 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 o lar na pulamos na água ele pique né agora a gente vem agora a gente vem e tem que achar uma maneira de sair daqui se não me engano acho que a música é essa ae sabia que tinha aqui sabia que tinha um avião aqui bora com ele mesmo ah eu até iria de helicóptero mas é que eu já usei esse helicóptero aí tá ligado vamos usar esse avião aqui ah tá essa música aqui é conhecidinha mano tô ligado nessa missão nessa música nessa missão as ideias bora lá então fazer a missão do cassino cassino calígula acho que vai ser aquela missão lá das é qual que é mesmo das ambulâncias lá tá ligado que a gente vai ter que achar a ambulância certa lá toda bora aqui bora olha esse negócio aqui esse monumento que parece um estádio monumento olha o jeito que eu falo monumento foda passa no meio aqui da do próprio aeroporto eu acho que existe existe será avião assim de água será que existe avião de água liderando pensar nisso nossa cai muito alto ah deu certo what the fuck cara a polícia brotou do nada você é louco a polícia brotou do nada mano tá maluco que medo senti até um medo aqui mano só bora é pra cá é pra cá bora então fazer intensive carry não quero ver essa porra não os caras estão de sacanagem cadê o avião tá aqui ainda vontade de mandar logo um míssil aqui né mas se eu mandar um míssil vai vir uma segunda estrela e depois pra tirar vai ser foda se alouqueça a rádio tira tirar essa pomba eu dirijo muito né vocês estão ligados e daí também a gente já vai ir pra missão oh caramba a gente vai pra uma missão que a gente vai invadir lá a base a base militar lá e vai ser a missão que a gente vai deixar a gente vai fazer o bug da minigun lá olha que delicinha a gente vai fazer o bug da minigun lá e a gente fazer o bug da minigun lá e a gente vai ter a minigun infinita e pra isso pra terem a minigun infinita antes de fazer a missão vocês tem que ter a namorada lá de São Fiel esqueci o nome dela aquela namorada que é médica vocês tem que ter ela porque é quando você quando o CD começa a namorar ela basicamente quando você for preso ou for morto você não perde as armas é mais quando for pego mesmo pela polícia você não perde as armas e a gente vai precisar dela tá ligado então você tem que você tem que conquistar ela antes tá ligado mas é de boa conquistar ela pra você conquistar ela você precisa ter 70% de muscula só apenas e até que é até que não é é de boa mas é fácil não é? foi mal aí carinhas e a gente sabe que nessas missões aqui nunca são de primeira entendeu? então deixa eu dar um mini zoom aqui pra gente ver tá ele tá mais próximo é tá aqui não não tomba filha da mãe vai tombar que corno mano eu não acredito que tombou mano sinceramente que pomba cara é o carro que mais tinha resistência mano que precário mas beleza né bora então é sempre o último vocês vão ver rapaziada é sempre o último ó cadê vai até aqui ó cara é isso aqui é isso aqui é isso aqui Filha da mãe Sai limusine da frente Pior é eu tentando É foda né mano Tentando Parar uma limusine com um carro De um tamanho de uma formiga Não desisto não Só bora É por isso que era melhor o outro Entendeu É por isso que era mil vezes melhor o outro Acalmou Cê 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 Demora É por isso que era Cê é louco, mano Tira essa porra aí, mano Caramba, cara Que Pô, eles quase me mataram aqui, mano Mas fez sacanagem, porque Tipo assim, algumas vezes essa mira Ela ajuda, mas ela atrapalha pra caramba Cê viu grudando No outro cara A mira Sacanagem essa mira aí, mano Agora que ela só atrapalha, cê é louco Ainda bem que eu tava com essa 12, né, mano Essa 12 aqui é forte Aí deu suave Eu tava com colete, meu colete já foi embora, filhão Que isso Bora levar ele lá A gente vai levar lá na fábrica de carne, se não me engano, né Depois a gente vai ter que ir lá de novo Bora levar ele lá, então Até que é da hora a missão da fábrica de carne A gente vai chegar lá no tiroteio, pá Isso é daorão Vai louco lá Ó, tem uns caras aqui Ai, tá atrás de mim? Tá mesmo, tá atrás de mim Tava atrás de mim, né Já era, meu parceiro Ei, Johnny, como você se sente? Eu não pensei que ele ia ser desgustado amanhã Ha, 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 pitado, cara Ai, ai, rapaziadinha Foda, né, mano Bom, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe aquele likezão Se inscreva no canal É nóis, falei Fui, tchau 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 Tchau